Ó, produtos de limpeza, tá? E acabamento para a sua motocicleta. Final do ano, todo mundo sabe, a maioria do pessoal viaja aí, vai pras praias, né? A maresia vem aí e todo mundo sabe o quanto que as maresias danificam as motos, né? Então, ó, shampoo multiuso, tá? Shampoo neutro. Remove insetos, né? Dependendo da região aí, muitos insetos que ele fica no motor, né? Aquelas sujeiras mais difíceis de remover. Esse produto aqui, ó. Deixar o chassi limpo, tá? Uma lavagem bem detalhada, né? Um excelente produto. Esse aqui, ó, pra se identificar melhor, o verdinho. E o lava seco, tá? Pra quem é enjoado aí, gosta da sua moto, sempre bem limpinha, né? Bem cuidada, tá? Lava seco, não arranha a pintura, não danifica também, tá? hidratante de couro, também, para bancos, ó. Esse aqui, ó, pra toda a região de plástico, tá? A sua moto aí, pra não ficar aquele cinzentado, né? Uma ótima opção, tá? Tudo isso disponível na nossa loja física, localizada na Rua Pamplona, número 932A. Nosso WhatsApp de televendas é 11998067042. Qualquer tipo desses produtos aqui, ou qualquer outro da loja, entregamos para todo o Brasil. Valeu! Tchau!